Sempre desejei ser uma santa, mas, ai, sempre constatei, quando me comparava aos santos, que há entre eles e eu a mesma diferença que existe entre uma montanha, cujo topo perde-se nos céus, e o grão de areia obscuro pisado pelos pés dos transeuntes. Em vez de me desencorajar, disse para mim mesma, o bom Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Posso, portanto, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. Não posso eu mesmo aumentar meu tamanho. Devo suportar-me tal como eu sou, com todas as minhas imperfeições, mas vou procurar um meio de ir para o céu por um caminhozinho bem reto, bem curto, um caminhozinho inteiramente novo. Há uma pequena passagem da minha infância, que é o resumo de toda a minha vida. Um dia, Leônia, minha irmã mais velha, achando que já era muito grande para brincar de boneca, veio até mim e Celina com uma cesta cheia de vestidos e de lindos retalhos. Por cima, estava deitada sua boneca. Tomem minhas irmãzinhas, ela nos diz. Escolham. Eu lhes dou tudo isto. Celina estendeu a mão e pegou um pacotinho de alamares que lhe agradava. Após um momento de reflexão, estendi a mão por minha vez e disse Eu escolho tudo. E peguei a cesta, sem nenhuma cerimônia. Mais tarde, quando a perfeição apresentou-se para mim, compreendi que para tornar-me uma santa era preciso sofrer muito, buscar sempre o que é mais perfeito e esquecer-se de si. Compreendi que havia muitos graus na perfeição e que cada alma era livre de responder aos chamados de Nosso Senhor, de fazer pouco ou muito por Ele, em uma palavra, de escolher entre os sacrifícios que Ele pede. Meu Deus, eu escolho tudo. Não quero ser uma santa pela metade. Não tenho medo de sofrer por Ti. Só temo uma única coisa. Ficar com a minha vontade. Toma, pois eu escolho tudo o que Tu quiseres. compreendo tão bem que o amor é a única coisa que pode nos tornar agradáveis ao bom Deus, que esse amor é o único bem que ambiciono. Jesus quis mostrar-me o único caminho que conduz a essa fornalha divina. Esse caminho é o abandono da criancinha que adormece sem medo nos braços de seu pai.